Afinal, será que as escolhas de Terá, o pai de Abraão, o levarão a ter um final trágico? Antes de responder essa pergunta muito importante, eu te convido a se inscrever aqui no canal GV pra você ficar muito bem informado sobre a novela Gênesis, a ativar o sininho e também a deixar o seu gostei. Bora lá! Sem dúvida nenhuma, o que Guia terá em suas decisões é o significado de seu nome, algo que era muito importante pra época e que moldava como as pessoas seriam. Quem lê a Bíblia sabe que praticamente todos os nomes eram dados por conta do significado, e esse significado acabava dizendo muito sobre a pessoa. E o nome de Terá significa justamente atraso. Isso fez com que ele ficasse a vida inteira tentando provar pras pessoas que ele não era um atraso e que podia sim prosperar. E foi essa motivação que o levou até Ur dos Caldeus, uma das maiores cidades da época, onde ele acreditava que conseguiria uma vida melhor e de fato consegue. Mas pra isso ele acaba tendo que abrir mão de coisas muito importantes, como a sua fé, e até mesmo aceitar costumes que não agradavam a Deus. E isso fica muito claro quando comparamos Terá com sua esposa Amate, uma mulher firme e de fé que luta pra manter suas convicções inabaladas. A Bíblia revela no livro de Gênesis que em certo momento, já com idade avançada, Terá decide deixar a cidade de Ur e parte para Canaã, porém no caminho, acaba parando em uma cidade chamada Arã e fica morando ali até a sua possível morte trágica. Mas antes de falar com propriedade sobre esse final de Terá, é importante a gente entender por que ele, depois de ficar tão rico, decidiu sair de Ur dos Caldeus e ir morar no meio do deserto em tendas. Bem, a Bíblia não revela exatamente o motivo, então o que cabe a nós são especulações. A primeira especulação é que após um dos seus filhos, chamado Arã, morrer ainda jovem Ur, possa ter feito Terá querer sair dali. Mas a novela também nos apresenta um ponto importante, que é o momento em que Abraão destrói uma loja de ídolos. Então vocês podem imaginar só o tamanho do problema que isso vai causar. Afinal, eles queriam matar Amate e Terá simplesmente por eles terem enterrado duas estátuas. Então imaginem só o que eles vão querer fazer com Abraão, que destruiu uma loja com vários ídolos diferentes. Eu particularmente acredito que a saída de Terá de Ur estará ligada a vários fatores. Com o passar dos anos, ele deve ir reconhecendo seus erros, e então com a morte de Arã e depois o risco de Abraão também morrer, ele com certeza vai ver que a vida ali é insustentável. E então ele pega suas coisas e parte rumo a Canaã. E vale lembrar aqui pra vocês que não foi Deus que mandou Terá sair de Ur e ir pra Canaã, mas obviamente que tudo isso fazia parte de um plano divino. Vamos então falar sobre a morte de Terá. Afinal, ele teve um final trágico? E bem, eu acho que não. Mesmo ele tendo errado bastante, Terá de certa forma viu as consequências das suas atitudes e se arrependeu. A Bíblia revela que ele viveu 205 anos, o que é muito tempo. Então eu não acredito que ele tenha tido um final trágico. Talvez um final um pouco triste por ele não ter visto seu filho Abraão ter um filho, e também por ter perdido Arã, um dos seus filhos. E bem, se Terá não viveu pra concluir seu percurso até Canaã, seu filho Abraão sim. E ele não foi em direção a Canaã simplesmente porque ele queria, e sim porque Deus o escolheu para dar origem a uma grande nação. Mas isso é história que um outro vídeo aqui do canal já conta. É isso aí então, agora quero saber de onde você tá assistindo esse vídeo. Escreve aqui nos comentários. Também não esquece de deixar o seu gostei, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar. Muito obrigado por ter assistido o vídeo, um beijo e até a próxima.